E fala galera do Hipertutoriais, eu vim mostrar hoje pra vocês como instalar o jogo CSGO através da Steam, a versão original do jogo, gratuita. Você pode encontrar aí na internet esse jogo CSGO, fora da Steam, a instalação dele é individual, mas no vídeo de hoje eu vou mostrar como instalar pela Steam. A Steam é uma loja de jogos, você precisa criar uma conta nela, mas a conta é gratuita, e você faz o download, a instalação dos jogos através dela, ela serve como um launcher, um lançador. Por dentro dela você faz download, instala e executa esses jogos. Então eu fiz um outro vídeo aqui mostrando anteriormente como você criar uma conta e instalar a Steam. Lembrando que dentro da Steam existem jogos gratuitos e jogos pagos. E existem jogos como o CSGO que eu vou mostrar hoje, que a versão gratuita funciona, mas não tem todas as opções. Então eu vou mostrar essa parte da versão gratuita. Você vai abrir a Steam então, você já vai ter aprendido como funciona vendo o outro vídeo. Vai fazer seu login. Aqui dentro da Steam, com você já logado, você vai até a loja, ele vai carregar o site da Steam aqui por dentro do aplicativo. Eu vou buscar aqui por CSGO. Olha só, aparentemente existem duas versões atualmente na Steam, eu vou pegar esse aqui, Counter Strike Global Offensive. Ele vai dar uma descrição prévia aqui do jogo, vai falar quais são os requisitos para esse jogo rodar, quanto você precisa ter de memória, de processador, qual sistema operacional que você precisa ter. E aí simplesmente, aqui no topo da página, você vai encontrar essa opção aqui de instalar o jogo. Clica nela, e agora clica aqui para instalar agora. Ele está mostrando aqui qual pasta ele vai instalar no seu computador o jogo. Se você quiser trocar a pasta, você pode vir aqui e criar novas pastas. Vai deixar um atalho aí na área de trabalho. Beleza, é só clicar em avançar. E agora ele vai fazer o download e a instalação do jogo. Ele vai dar esse aviso então, falando que o jogo já está sendo baixado. Você pode fechar essa janela e aguardar o download. Fica uma barra de progresso aqui embaixo, baixando. Se você clicar nela, você vai para a janela de downloads, para acompanhar aí o progresso do download. Eu vou parar o vídeo agora e volto quando ele estiver terminado. E o download terminou aqui. Foram quase 3 horas para fazer o download. Aproveito para lembrar que a maioria dos jogos hoje em dia são muito pesados. Claro, depende tudo aí da sua internet, isso é relativo. Mas mesmo com internets boas aí, que fazem download a quase 1 megabit por segundo, ainda assim tem jogos muito pesados que demoram. Terminado o download, ele vai deixar os jogos aqui como se fosse uma lista. E vai ter o botão jogar. É só clicar em jogar aí, ele vai inicializar o jogo. Provavelmente ele também vai fazer atualizações do jogo. Quem usa Steam sabe que frequentemente saem atualizações para Steam, para a plataforma. E além disso, individualmente, cada jogo tem suas atualizações também. É isso pessoal, quando ele terminar a atualização do jogo, ele já vai abrir, vai executar. Espero que tenham gostado desse tutorial. Se gostou, deixa um like. Se inscreva no Hiper Tutoriais. Acompanhe nossos novos vídeos. Manda aí para um amigo teu que quer saber como fazer isso. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. 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 E aí